Tô novamente aqui, vim te procurar Mas dessa vez é diferente, não quero voltar Só vim pra perguntar, o que que você quer? Você já não está comigo, eu faço o que eu quiser Vim me ver na balada, vem me sufocar Quer me levar pra casa, embora curte o que custar Eu já não sou mais seu, faço o que eu quiser Agora estou apaixonado por outra mulher Pega do meu pé, já tá me enchendo o saco Quero cumprir o baile, mas você não deixa eu ir Pega no caminho, já me faz voltar Hoje eu estou indo e você não vai me parar Pega no caminho, já me faz voltar Hoje eu estou indo e você não vai me parar Não me enxusta com amor Hoje eu vou aonde eu for E não adianta reclamar Pois você não vai me parar Não me enxusta com amor Hoje eu vou aonde eu for Não adianta reclamar Pois você não vai me parar Só que essa menina, olha que moral Quando você me abandonou, eu fiquei mal Me entreguei inteiro a você Você me carinho, mas você não quis saber Agora estou feliz, quero mais você E olha por favor, nada de me esquecer Mas procura na o que? Já vou te ensinar o dia Manda na vida, agora você vai sair Larga do meu pé, já tá me enchendo o saco Quero curtir o baile, mas você não deixa eu ir Pega no caminho, já me faz voltar Hoje eu estou indo e você não vai me parar Larga do meu pé, já tá me enchendo o saco Quero curtir o baile, mas você não deixa eu ir Pega no caminho, já me faz voltar Hoje eu estou indo e você não vai me parar Não me enxusta com amor Hoje eu vou aonde eu for E não adianta reclamar Pois você não, não vai me parar Não me enxusta com amor Hoje eu vou aonde eu for E não adianta reclamar Pois você não, não vai me parar Tô novamente aqui Vim te procurar Vai ter essa...